Olá, meu nome é Rafaela, eu sou assistente social do Centro de Referência em Direitos Humanos de Juiz de Fora e estou aqui para convidar todos vocês para o Fórum de Direitos Humanos, que vai estar acontecendo em Brasília, do dia 10 a 13 de dezembro. Não deixe de participar, esse é um importante espaço de discussão, onde a presença de você vai fazer toda a diferença. Legenda Adriana Zanotto